O Parque da Espolondrina trouxe dois brinquedos novos este ano. Das atrações mais radicais ao trenzinho, tem brinquedo para todas as idades. Este ano, o Parque de Diversões, montado na exposição, veio com 32 atrações, duas a mais que no ano passado. Uma das novidades é o booster, que tem 27 metros de altura, gira a 360 graus a uma velocidade de 80 quilômetros por hora. Para conferir se o brinquedo mete mesmo medo, eu resolvi encarar. O Rock and Roll também é um dos novos brinquedos, mas bem menos radical. As cadeiras giratórias simulam um trajeto irregular, cheio de altos e baixos. Essa turma aí, da escola Anastácio Cerezini, veio de Alvorada do Sul e foi a primeira vez que estiveram em um parque de diversões como este. Só na televisão que eu tinha visto, eu nunca tinha vindo. E aí, o que achou? Eu achei muito legal, muito legal porque esse brinquedo é bem legal mesmo. Ah, muito legal, é gostoso. Já tinha visto aonde? TV, filme? TV, TV sim, filme, essas coisas giratórias. Entre todas as atrações são três, as campeãs de público. O saltamonte que com seus 14 braços imita um polvo. Diversão para a família toda. Nossa, uma delícia, né? Curti mesmo, como tem, né? Você gostou? Gostei. Muito. O preferido da exposição é o quê? Sempre o parquinho? Sempre o parquinho. No carrinho tromba-tromba ou bate-bate, a procura nas edições anteriores era tanta e as filas tão grandes que foi preciso montar a segunda pista. E por fim, sempre ela, a tradicional e velha roda gigante, que quando para aqui em cima, nas alturas, nos dá a exata dimensão do tamanho da feira agropecuária de Londrina.